Nessa videoaula sobre String Labs OBS eu vou mostrar como você adicionar a sua webcam e você fazer uma facecam, ok? Você ajustar o tamanho, colocar aí no cantinho da tela para você fazer gravações de tela ou até mesmo para você começar a transmitir a sua live ao vivo. Então vamos aqui, gente. Eu já tenho aqui uma cena, tá vendo? Aqui ó, várias cenas. Então se você não tem nenhuma cena aqui no String Labs, você vai em adicionar uma cena, clica, nova cena e feito. Aí você vai criar uma nova cena e aí vai aparecer aqui para você, provavelmente aqui ó, nada, tá? Eu vou tirar aqui para mostrar para você, ó. Vai ficar a tela desse jeito, como se não estivesse funcionando nada, mas isso porque não tem nenhuma fonte. Eu quero a captura de tela para colocar uma facecam. Então eu vou aqui no sinalzinho de mais e eu vou pegar captura de tela aqui, beleza. Vai aparecer essa janelinha aqui do lado, eu vou adicionar fonte, adicionar fonte de novo. Acabei de adicionar a minha tela, aparece aqui já. E agora eu vou em sinal de mais. Com a sua webcam já conectada, você vai em dispositivo de captura de vídeo aqui, ó. Veja que para mim apareceu por padrão a XSplit Vcam, que é um programa que eu tenho aqui no meu computador. Mas você pode clicar aqui, ó, e você vai ver o que você tem disponível. Se a sua webcam estiver disponível aí, vai aparecer para você. Eu tenho aqui o programa dela, que é a Lodge Capture, ela própria, sem o programa, e pelo OBS Studio. Eu vou clicar no modelo da minha webcam. Pronto, agora sim, eu já tenho. Se no caso não aparecer para você nada, não aparecer nada, pode ser porque a webcam está sendo utilizada em outro programa. Ela esteja sendo utilizada no OBS Studio, em outro programa que você tem aí para poder gravar vídeos, tá bom? Então você vai ter que desativar lá em outro programa que você estiver usando. Desativar não, é só fechar o programa, tá bom? Não dá para usar com dois programas abertos. Aí se tiver, você vai e fecha lá. Por exemplo, está no OBS, você fecha. Isso aqui apareceu a tela preta. Aí você vai e clica em desativar, ó. Aí vai ficar assim. E aí você vai e ativa de novo. Mas depois que você fechar a sua webcam no programa que você está utilizando aí a parte, tá? Aí depois você vai e ativa novamente. E vai aparecer aqui para você. Eu vou agora aqui, ó. Fechar. Eu já tenho a minha webcam adicionada. Eu vou diminuir o tamanho. E agora eu posso ajustá-la e posicionar onde eu quiser, ó. Que bacana. Eu posso colocar onde eu quiser a minha webcam fazendo uma facecam aqui na tela. Vou colocar nesse cantinho. Nessas laterais você aumenta o tamanho ou diminui. E você pode fazer o seguinte também. Porque nesses pontos que aparecem, se você mexer num deles, ele vai aumentar proporcionalmente ou diminuir proporcionalmente em todos os cantos. Digamos que eu quero apenas tirar um excesso que está aqui do lado. Porque está vendo? Apareceu a minha parede aqui. Você segura a tecla Alt. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Segura a tecla Alt. E com ela pressionada, você vai e movimenta aqui do lado. Aí sim vai cortar. Veja lá. Aí eu quero cortar um pedaço aqui em cima. Para não aparecer a janela lá. Pronto. E aí você vai poder fazer o recorte aqui. Para poder aparecer apenas o que você realmente quer que apareça na sua webcam. Uma dica bacana é você colocar um fundo verde atrás de você. Para poder fazer um croma. Para poder não aparecer. Você fazer um cenário croma aqui. Fica bem bacana também para facecam. Beleza? Então fica a dica aí. Você colocar um tecido verde atrás. Ou comprar um painel verde para colocar atrás da sua cadeira aí. Ok? Então prontinho. Já pode começar a gravar. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Beijo. Beijinho. E tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.